Música Música Você sabe porque ele não está tão perto, né? Porque o vento está para cá, ó Se o vento estiver jogando para o lado dele Ele sente o cheiro Ele vaga, né? Nossa senhora Que pó ótimo, ó Eu acho massa demais, ó Ainda está aí, ainda? Está lá, não Vem chegar perto de um bela, não? Não dá, não, né, João? Ah, tá, não Muito massa Bora, Alessandro Olha lá, vê lá, moço, ele não está nem aí, cara Não está nem aí Ele é muito é bom Ele é muito é bom Ele é muito bem, né? Ele é muito bem, né? 1,0-1,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,3,2,3,2,4,5,4,0